E na semana passada nós falamos aqui das novas empresas que foram abertas aqui em Três Lagoas, né, no início deste ano. E hoje nós vamos falar, gente, deste cenário que deixa Três Lagoas no terceiro ranking aqui em Mato Grosso do Sul, entre as cidades que mais abrem empresas no estado, viu? A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando um pouco mais sobre a abertura de empresas na cidade. O saldo positivo em abertura de empresas consagra Três Lagoas como a terceira do estado de Mato Grosso do Sul, com o melhor índice neste quesito. O cenário é atípico para o município se comparado a outras cidades, conforme avalia o presidente da junta comercial do estado de Mato Grosso do Sul. É um percentual acima da média estadual, onde nós temos uma população de aproximadamente 120 mil pessoas, nós temos 14 mil e 500 empresas estabelecidas. Então isso dá um percentual por volta de 11% de positividade, de empreendedorismo. O secretário municipal de desenvolvimento econômico lembra que entre todos os impactos positivos que a posição representa para Três Lagoas, a geração de emprego com a abertura de novas empresas é um dos pontos cruciais. Representa principalmente a oportunidade a cada dia de novas vagas de emprego para que nossos munícipes tenham uma qualidade de vida muito melhor. Lógico também vai impactar diretamente na arrecadação dos tributos e taxas municipais, estaduais e até federais. Redução da burocracia, condições mais favoráveis e apoio para quem está começando são fatores importantes e determinantes para quem vai abrir um negócio. E Três Lagoas oferece tudo isso. Para melhorar as vantagens e atrair novos negócios, atualmente a prefeitura estuda disponibilizar microcréditos para trabalhadores autônomos que queiram ter um CNPJ. Além disso, há um projeto para doar 250 lotes destinados a prestadores de serviços. Qual que é o planejamento da prefeitura? Fazer com que esses prestadores de serviços saiam de dentro aqui do nosso centro populacional principalmente e que vá para uma área reservada principalmente para eles, onde a pessoa interessada em um ou em outros serviços possam procurar...